O amor existe só numa só A dona de casa, a que te cuida Nos momentos difíceis, quando tu estás jazzy Agüenta as bandeiras, aguenta a poeira Não é que eu queira te humilhar Mas a verdade não vai dar Deixa eu te falar, deixa eu te falar Não te iludas, me iluda Porque em casa eu já tenho uma mulher É o amor pra valer Ela é minha mulher Não te iludas, me iluda Porque em casa eu já tenho uma mulher É o amor pra valer Ela é minha mulher Eu sei que tens um bom nível, corpo azul incrível Mas falta classe, mãe Você não sabe amar Por favor, não leva a sério Não tenho motivos Pra atrair a minha mulher Por favor, te suplico Não leva a sério Agüenta as bandeiras, aguenta a poeira Agüenta as bandeiras, aguenta a poeira Agüenta as bandeiras, aguenta a poeira Não é que eu queira te humilhar Mas a verdade não vai dar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Não te iludas, miúda Porque em casa eu já tenho uma mulher Eu amo pra valer Ela é minha mulher Não te iludas, miúda Porque em casa eu já tenho uma mulher Eu amo pra valer Ela é minha mulher Não te iludas, miúda Porque em casa eu já tenho uma mulher Eu amo pra valer Ela é minha mulher Não te iludas, miúda Porque em casa eu já tenho uma mulher Eu amo pra valer Ela é minha mulher Não te iludas, miúda Porque em casa eu já tenho uma mulher Eu amo pra valer Ela é minha mulher Não te iludas, miúda Porque em casa eu já tenho uma mulher Eu amo pra valer Ela é minha mulher Oh, oh, oh